Olá pessoal, aqui é o Hermano e estou gravando este vídeo no dia 18 de março de 2020. O objetivo deste vídeo é atender aos alunos de Redes 2 do curso Tecnologia e Sistemas para a Internet no campus Guarapuava, Paraná. Vou pedir para os alunos baixarem aqui este laboratório. A partir dele aqui eu vou, neste vídeo, ensinar como fazer o endereçamento e comunicar entre eles, fazer um teste web e DNS. E no próximo vídeo vamos fazer uma configuração básica do DNS. Aqui eu já baixei o laboratório. Vou executar de novo aqui para vocês verem como funciona. Notem que neste laboratório eu não preciso especificar uma interface do meu computador, até porque a gente não está usando o laboratório físico da UTF-PR. Então aqui a ideia é que este laboratório pudesse carregar nesta interface do roteador uma conexão diretamente com o switch da UTF-PR e os alunos pudessem interagir em um ambiente virtual entre eles. Olha só. Eu vou fazer a configuração deste ambiente. Vou deixar carregando ele aqui antes. Então vou carregar aqui o roteador, vou jogar na terceira área de trabalho, vou carregar o DNS, vou jogar na quarta área de trabalho, vou carregar o web, vou jogar na quinta área de trabalho, vou carregar o notebook e jogar na sexta área de trabalho. Aqui eu tenho várias áreas de trabalho para utilizar. Na medida em que eu estiver configurando eu vou avisando em qual área de trabalho que eu estou para evitar as confusões. Ok. Neste vídeo de configuração de redes 2 aqui eu vou fazer o passo a passo aqui para a gente chegar a pelo menos resolver a camada 3, né? Fazer com que os dispositivos estejam alcançáveis entre si. Quem eu tenho aqui? Eu tenho o roteador, tenho o servidor DNS, o servidor web, que estão no MademZ, ligados no domínio Broadcast, separado de outra rede, que eu tenho uma LAN, na qual eu tenho um notebook, desktop 1 e desktop 2. Esses dois desktops aqui, um é Linux e o outro é um React OS, com ambiente gráfico, caso a gente queira fazer algum teste com algum navegador Firefox. Primeiro vamos separar o endereçamento, aqui vamos colocar o endereçamento fácil de fazer. Pegar a rede 200.000.0.23, subdividir em duas redes, 200.000.24 e 200.1.0.24. Na primeira subrede eu vou endereçar já o roteador, vou colocar o endereço IP, ele está com a interface ETH1 ativada, então 200.000.1, vou colocar o primeiro endereço IP, vai ser o endereço IP na ETH1. Servidor DNS, vou colocar aqui 200.0.0.10, vou colocar esse IP na ETH0 do DNS, e aqui no servidor web vou colocar 200.0.0.20 na ETH0 do servidor web. Aqui do outro lado no notebook eu vou endereçar com 200.0.0.100. Endereçar o roteador também deste lado, 200.0.1.1, aqui não pode ser 00.0.100, tem que ser .1.100, são duas redes diferentes, então um endereçamento, uma rede para cada domínio de broadcast. Vou deixar essa informação disponível aqui em todas as janelas também, para a gente ter acesso. E vamos lá para o roteador. Então configurar o roteador aqui é fácil, a ETH0 não está ativada, a gente sabe que teria que estar no mesmo laboratório para a gente poder ativar a ETH0. Então vamos ativar a ETH1. ETH0.1.200.0.1.24 up, ETH0.2.200.1.1.24 up. O roteador está configurado, as duas interfaces já deve, ele já está com o roteamento ativado também, deve ser possível já pingar, já executar um ping, se eu configurar um dispositivo de cada lado da rede. só para conferir os endereços IPs, então aqui ETH1 ficou com 200.0.1, ETH2 com 200.0.1.1. Lá no servidor de NES, vou fazer uma configuração aqui, EFconfig, ETH0.200.0.10.24 up, vamos conferir, então aqui o servidor de NES com IP final.10, ETH0.2, e o servidor web, ETH0.200.0.0.20.0.24 up, vamos conferir a interface ETH0, endereço IP com final.20 para o servidor web, voltando aqui na topologia, a gente pode ver que os três dispositivos estão no mesmo domínio do broadcast, eu já posso testar o ping entre eles. Então aqui o servidor de NES, eu já posso pingar o roteador, mandar um ping apenas, ping-C1, 200.0.1, um pacote recebido, ou seja, o ping funcionou, agora vamos mandar um ping para o servidor web. Um pacote recebido, beleza, ou seja, o ping no mesmo domínio do broadcast está ok. Agora vamos lá para o notebook, no notebook eu vou colocar o endereço IP 200.0.1.100.24 up, vou conferir se o endereço IP está ok, olha só, e vou mandar este, vou fazer um teste com o notebook, visto que ele também, voltando a topologia aqui, ele também está conectado através do switch na outra interface do roteador, que é a interface ETH2, então o notebook tem que alcançar a interface ETH2. então ping-C1, 200.0.1.1.1. Está lá, enviou um pacote, um pacote recebido, recebido, esse MP o ping deu certo. Agora que eu já consigo pingar entre eles, eu quero fazer o seguinte, agora eu quero fazer dentro da topologia que o notebook alcance tanto o servidor DNS como o servidor web. Para ele alcançar o servidor DNS e o servidor web, o roteador já está ok, eu vou ativar um ping aqui no notebook, deixar rodando um ping para o servidor DNS. Opa, não funcionou, por que será? Porque eu preciso de uma rota padrão, network is unreachable, significa rede inalcançável. root.dd default.gw200.0.1, isso quer dizer que eu consigo, perdão, é 200.0.1.1, isso quer dizer que eu fiz uma rota padrão para o endereço IP do roteador, na ETH1 do roteador, 200.0.1, eu consigo mandar agora esse ping para o servidor DNS. Está aqui, o ping não está sendo respondido, então vou lá no servidor, o roteador deve estar encaminhando o OK, vou aqui no servidor de NES e vou capturar com TCP Dump os ICMPs que estão chegando pela interface TH0. Olha só, está chegando o ping do notebook até o servidor de NES, mas não está respondendo, por que será? Porque se eu tentar pingar o servidor, o notebook, olha só o que vai acontecer, Networks in Ritual, ou seja, também está faltando roteamento. Então, rote, add, default, gw, agora 200, 0, 0, 0, 0, 1, agora sim está certo, rote, menos n, eu consigo identificar aqui o endereço IP do gateway que está na outra interface. Agora posso olhar aqui o TCP Dump de novo, olha o ping meu já funcionou aqui deste lado, olha, eu tenho aqui o ICMP de volta, ou seja, eco request e eco reply. E aqui o notebook também já está alcançando o servidor de NES. Obviamente, o mesmo problema com o servidor web, então lá no servidor web eu vou fazer a rota padrão. A hora que eu der um enter aqui, lá no notebook ele vai conseguir pingar o servidor web. Certo? Isso é a configuração de camada 3 da minha topologia. Então aqui até a camada de rede do modelo OASI está tudo ok, está tudo funcionando. Tenho todos os dispositivos, exceto os desktops, que eu não configurei ainda, já estão se comunicando aqui para eu fazer mais testes. Bom, aqui do notebook agora eu quero fazer um acesso ao servidor web. Se eu usar um navegador simples aqui, que é o Lynx, lembre-se que uma vez que eu consigo mandar um ping do notebook para o servidor web, quer dizer que a camada 3 do modelo OASI já está totalmente operacional. Então a partir da camada 3 eu já posso fazer testes de comunicação fim a fim. E neste caso eu quero utilizar o protocolo HTTP no servidor web. O servidor web é IP200 0.0.20. A hora que eu der um enter aqui vai aparecer a página que está hospedada no servidor web. Esta é a página padrão do Apache. Eu quero modificar esta página. Vamos lá, vou modificar esta página só para eu saber, só para eu ver onde ela está armazenada. Então está aqui, vou acessar o servidor web. Aqui o servidor web. Está aqui, este aqui é o index.html da página do servidor Apache. Vou remover este documento, fazer um RM aqui, remove. E vou fazer um novo documento. Vou usar o editor de texto nano e vou fazer a minha página. Beleza. Fiz uma página web. Veja que não tem muita dificuldade em modificar as páginas. Agora se eu acessar de novo aqui o notebook pelo HTTP 200 0.20, página web do Hermano. Ok? Para testar o servidor DNS, vou vir aqui no servidor DNS. Então dentro do servidor DNS, eu tenho um serviço rodando. Lá no servidor web eu tenho o Apache. E aqui no servidor DNS, eu tenho um serviço... Perdão. Aqui no Apache, aqui no servidor web eu tenho o Apache rodando. Se eu der um netstat menos do pub, vou ver que a porta 80 está aberta. Para atender ao serviço do Apache 2. Aqui no servidor DNS é um pouco diferente. Eu vou ter a porta 53. Ignorem por enquanto a 953 aqui. Vou falar da porta 53. escutando o TCP e o DP com o serviço Named. Named é a ferramenta Bind. Também é o nome que se refere a essa ferramenta que resolve o nome de domínios. Eu posso fazer um teste bem simples aqui. Com o servidor DNS. Que é mandar um dig. dig.arroba 200 0.0.10 localhost A. Dig é o domenio internetgroper. Arroba IP do servidor DNS. Localhost é um domínio de máquina local. Já está pré-cadastrado na configuração do Bind. E A é para mostrar o endereço IP deste localhost. Vou dar enter aqui. Dar um enter. E eu não vou ter resposta. Simples porque o meu Bind está escutando apenas no endereço IP do loopback 127.001. Como o servidor Bind startou depois que eu enderecei a interface, ele não pegou o endereço da interface. Então basta eu reiniciar o Bind aqui. Init.d, Bind9, restart. Rodar o netstat aqui, ele vai aparecer agora o IP da minha interface escutando a porta 53 também. Então se eu rodar de novo aqui um dig, eu vou conseguir fazer uma comunicação DNS. Eu mandei uma consulta, uma query, tive uma resposta, a answer, a minha pergunta, a minha pergunta, qual é o endereço IP do localhost? A é a address, localhost in address. Daí aqui a resposta, o answer é localhost in address 127.001. Depois com mais tarde a gente vai estar estudando com mais detalhes como funciona uma mensagem DNS. Aqui o objetivo deste vídeo é a gente aprender a configurar o nosso laboratório. Para encerrar o nosso vídeo aqui, eu vou carregar mais um desktop. Vamos ver se ele demora muito. Esse desktop aqui que eu estou carregando, ele é um... Ele é um slittas linux. Vamos carregar ele aqui. Vou precisar endereçar ele na rede também. Vamos colocar o endereço nele aqui de... Desktop 1, vamos colocar o endereço IP 200.0.1.101. Vou fazer um teste aqui na nossa rede e ver se está funcionando. Para configurar o endereço IP, não é difícil, eu posso usar aqui a configuração do próprio task panel. A senha é sempre ABC123 nos nossos ambientes. ETH0. Usar o endereço IP estático. Vou colocar aqui, ó, 200.0.1.101. Máscara padrão, gateway 200.0.1.1. Servidor DNS, a gente não configurou direito ainda, né? Mas dá para pôr aqui 200.0.0.10. Iniciar. Vamos ver se ele salvou essa configuração. Salvou. Beleza. E aqui eu posso fazer um teste acessando minha página, olha só. 200.0.0.20. Página web do hermano. Posso fazer um dig também. Vamos ver se o dig está instalado aqui. Dig not found não está instalado. NSLocup. Localhost. NSLocup localhost, ele respondeu ao servidor DNS que eu configurei. E perfeito, funcionou. Pessoal, esse é um vídeo rápido aqui, só para a gente configurar o nosso laboratório. Para o próximo vídeo eu vou entrar em mais detalhes. Obrigado.